Nas fotos, a adolescente de 16 anos parecia ansiosa para a chegada do bebê. Sorridente e ao lado do marido, Lauane Siqueira estava com 8 meses de gestação. Mas o sonho de ser mãe foi interrompido por um policial militar que acidentalmente atirou na cabeça da vítima. O PM estava de folga e estava trabalhando como segurança nesta casa de shows. Correu uma briga lá dentro e os seguranças tiraram essas pessoas que estavam brigando e puseram para o lado de fora. Quando puseram para o lado de fora, a confusão aumentou porque algumas pessoas que estavam lá fora também chegaram e começaram a participar da briga. Aparentemente foi isso que motivou o policial militar a efetuar um disparo no chão. Ele fez dois disparos. O primeiro foi no chão e o segundo foi na horizontal. A confusão começou quando pessoas que estavam dentro da boate começaram a brigar. Elas foram expulsas e aqui do lado de fora, para apartar a briga, o policial deu um tiro no chão. Esses estilhaços acertaram três mulheres. O segundo disparo foi dado naquela direção, acertando Lauane, que estava em cima de uma motocicleta, aguardando o esposo chegar. Para a polícia, não há dúvidas de que o autor dos disparos foi o policial. Então, a princípio, ele é o autor dos disparos. Há mais elementos a serem investigados, laudos que estão sendo elaborados, mas houve, inicialmente, essa primeira investigação foi suficiente para concluir que foi ele quem efetuou o disparo, que acertou a vítima. O militar suspeito deve ser indiciado por homicídio com dolo eventual. Ele foi preso em flagrante e está custodiado em um hospital em Porto Velho, já que também foi agredido e ficou ferido durante a confusão na boate. Segundo a PM, quando receber alta médica, ele será encaminhado ao centro de correição e ficará preso, se a justiça decretar a prisão preventiva. Obrigado. Obrigado.